oi gente tudo bem com vocês é mais um blog aqui na minha vida maravilhosa então eu decidi que hoje seria um dia de mudanças na minha vida eu falei vou gravar um vídeo vou ver pra tóquio porque eu consigo ir pra toque que eu moro em toque agora e daí eu posso colocar toque no título mas eu pensei bom vou me desafiar a fazer coisas que eu não gosto de fazer por conta das minhas inseguranças chamadas tetas e eu nunca uso roupa clara hoje eu tô com uma roupa mais ou menos clara mas eu nunca compro roupa branca por exemplo não tenho roupa branca eu pensei eu vou tentar me desafiar colocar uma roupa branca para eu tentar superar as minhas meus medos eu gosto muito de me desafiar sou uma pessoa desafiadora eu tô editando aqui eu vi que tem uma berinjela no fundo só vou mais uma vez passar essa parte só para vocês assim apreciarem a berinjela andante que tem em tóquio toque uma cidade peculiar tem berinjelas andantes e daqui a pouco eu vou encontrar minha amiga coincidentemente ela estava por aqui na região e daí eu falei vamos ver então porque eu quero encontrar alguém para eu poder encontrar alguém eu estou triste garante brincadeira a gente está super bem então vocês vão ver eu com as minhas inseguranças eu já fui na loja comprei que eu tava desistindo de gravar o vídeo vou gravar meu rolê de hoje com vocês vocês vão participar do meu rolê em tóquio me desculpa mas eu não sei mais ter criatividade para ti uma coisa que eu percebi gente eu não tô me sentindo tão mal quanto eu sempre me senti na minha vida com roupas brancas e eu acho que isso é devido ao fato de que eu tô começando assim aceitar minhas tentas de que elas são nessa rua aqui para as pessoas que gostam de kpop tem umas coisas tipo que aparecem às vezes eu não sei se aquilo ali é kpop mas eu tenho uma leve impressão que aquelas pessoas são coreanas não sei vamos ver quem souber aí comenta nos comentários quem é porque eu não sei é coreano não sei se é temos uma loja da disney aqui esse será o título do vídeo foi na disney com a larissa manuela nossa loja bonita ela é mais bonita do que eu mas é muito fácil já que a gente tá nessa cidade que inteiramente capitalista que tudo gira em torno do dinheiro vamos para a loja da apple store e eu quero um relógio só que eu não compro porque não tenho dinheiro para comprar um relógio onde fica a loja da apple ali a loja da apple uma coisa minimalista quantos andares o minimalismo alguns andares olha esse prédio que prédio mais bonitinho queria morar nesse prédio gente mas deve ser uma fortuna os otakus aqui né em toque é uma coisa muito boa que a terra né dos otakus pedidos brincadeira adoro eles todos inclusive tem até amigos que são eu não sei o que que é isso mas tem uma parede conceitual aqui nossa uma foto ali tá iria bem nem sei quem é mas eu achei bonito eu para os meus crushes eu olho para essas manequins eu fico pensando deve ser uma vida tão triste né tipo você não pode olhar para nenhum outro lado você olha na posição que as pessoas te mandam olhar daí você fica aí até alguém um dia te jogar no lixo gente olha só a tentação isso é uma tentação 24 vezes sem juros e é só 1.900 de anos por mês tipo 19 dólares então se vocês quiserem que eu compre um negócio desses mentira vocês nem querer nada vocês quiserem ajudar eu pagar meu almoço que é mais importante vocês não pulam a propaganda inclusive não sei se vocês sabem mas eu tenho agora clube de canal membro não sei eu tenho negócio aí de membros do meu canal que ofereço algumas outras coisas mais vips para essas pessoas que me ajudaram uma das vantagens que você vai ter se você virar membro do meu canal que na real assim gente não sei se é vantagem você pode usar esse dinheiro para doar para instituições vai ser de melhor ajuda do que para mim mas eu coloco você no store dos meus melhores amigos que é uma das coisas que eu tenho um pouquinho de medo porque eu falo umas coisas mesmo assim né mas para maiores de 18 aí os membros tem duas opções tem dois preços o valor acessível um valor assim bom e daí tem um valor um pouquinho mais caro é onde eu me exponho é eu tenho um pouco de medo é porque daí é por isso que eu coloquei um pouco mais caro que eu me expõe daí tem que ter um preço né que são mais importante só uma blogueira de toque gente e os cabelos voando gente eu não estou pensando que sou com brusinhas que ai nossa quase que eu apertei meu peito aparecer uma pessoa em frente o cachorro em shibuya que é o cachorrinho do filme sabe aquele filme que vocês sabem qual eu tô falando vou deixar aqui na tela porque eu não lembro o nome das pessoas vem só para tirar foto com ele e daí tá acontecendo uns cultos aqui os negócios que eu não tô entendendo e é horrível que todo mundo que vem para shibuya marca de se encontrar com a pessoa neste lugar e daí acontece todo mundo fica perdido que tem muita gente vou mostrar para vocês a confusão oi gente tudo bem com vocês mais um blog aqui em tóquio a gente tá aqui numa torre aqui em mim onde é isso o daiba né é o nome dele meu amigo tá tirando foto instagram dele tá na tela da prisa tá aí também tem uns japas aqui olha tem outras pessoas ali que eles vão ficar incomodados eu filmar a pessoa comentou no meu vídeo que fala japa zero pejorativo eu sou japa eu posso falar japa dá licença tem uma churrasqueira gigante ali gente para a gente pegar fazer churrasco de pessoas eu tô com um sério problema o meu último vídeo que eu gravei não sei se é o último que não sei quando eu vou postar isso se eu vou postar inclusive mas eu fui no parquinho gravar e daí daí que aconteceu eu quando fui gravar vídeo gravei no parquinho sem usar repelente eu tive mais de 37 picadas na minha perna tenho muitas picadas eles todos me chuparam muito os pênis longos todos me chuparam e não da maneira que eu brincadeira brincadeira eu queria tomar nossa é barato obrigado amigo adoro pessoas que pagam coisas para mim a gente estamos aqui provando um coca-cola coca-cola fala bem alto né para aparecer propaganda coca-cola sabor coca-cola da marca coca-cola assim o único energético drink com great coca-cola é a texte rai cafeína guaraná extrato b vitaminas tem de nada mas é gostoso tem gosto de guaraná de pó de guaraná já tomaram pode guardar que já cheiraram pode comer mas é sério tem gosto de pó de guaraná eu tomava para estudar coca-cola você não vai se arrepender de me patrocinar um dia o que eu quero saber como as pessoas ali atrás estão olhando para a gente eles estão achando que a gente é estranho e eu não gosto de energético no geral eu tenho nojo e eu não gosto gente mais um rolê no Starbucks temos aqui para poluir o meio ambiente a gente gosta né um pouco de Starbucks daí eu pedi um negócio novo que é tipo um Frozen só que não é um Frozen tipo de iogurte um Frozen de chá verde com pineapple eu acho gente olha trouxe o meu canudo de metal para poder ser uma pessoa ecológica e não matar as tartarugas inclusive eu adotei uma tartaruga gostoso me aguado mas é gostoso tem maçã mesmo gente eu acho que ser música brasileira mas não tenho certeza aqui no Japão as pessoas conta para gente empresa que você é uma pessoa melhor para contar essas histórias aqui no então existe um mito entre os brasileiros daqui que todo mundo fala que quando você é brasileiro e você tem uma loja os japoneses tocam música brasileira para alertar a galera da loja de que tem brasileiro ali tipo mentira ele vai te roubar toma cuidado e tipo esse mito começou é um mito tá já tá aqui implícito e ele começou porque é muito brasileiro que roubavam a gente porque é e porque não é só no Japão mas no mundo inteiro toca muita bosta nova muita é música ambiente até no Brasil você acredita eu não não estou com no Starbucks assim mas assim eu nunca ouvi tanta bosta nova na minha vida no Brasil que nem eu bosta nova eu nunca escutei tanta bosta nova no Brasil que nem eu escuto no Japão tipo shopping loja de roupa mano eu toco o tempo todo música brasileira aqui tipo aí por causa disso eu acho que é que os brasileiros começaram com essa paranoia de tipo ai é porque eu estou na loja é como tempo é preconceito preconceito começaram a falar que era preconceito dos japoneses tipo gente não é tá tem nada a ver se você está no Japão e alguém falar isso para você não acredita pessoa deve ter essa pessoa vai se ela deve ter morado no Japão desde sei lá viram uma vez bolinha de 80 assim naquela época talvez mas hoje em dia se não fizer isso é um brasileiro espalhou isso no Orkut tem muito isso aqui tipo das pessoas espalharem rumor e é esse rumor tipo perdurar por muito tempo né mas é que tem muito brasileiro criminoso é tem mesmo gente brasileiro é mal falado muito bom Paulo obrigada obrigada gente eu sei que toda vez que eu gravo final de vídeo eu to deitado na cama e falo que esqueci de gravar mas é porque eu simplesmente esqueci de gravar o final muito obrigado para você que assistiu até o final de verdade olha que bonito meu travesseiro gente não esqueça de se inscrever no canal ativar as notificações deixar o like no vídeo se você gostou vira membro do canal também se você quiser me segue no instagram tá bom vou deixar aqui o link nossa olha o tamanho do buraco do meu nariz meu deus mas enfim o link do meu instagram estará aqui na tela agora para você ir lá seguir também está na descrição do vídeo o link então faz o que você quiser sabe se você quiser me seguir você segue se você não quiser Preciso se você segue aqui para vocêsirais Need não furar propaganda inclusive tá bom beijo amo vocês do fundo do cocô dos de você está bom beijinhos beijinhos Tchau 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 E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma